Robson Mota Se você não está achando graça Mas ir pras baladas E só pensa em dormir de conchinha Abraçado com ela E vive contando segundos Para encontrá-la Se chega alguém lá no portão Corre pra janela Quando chega a mensagem de voz Do seu celular Fica ansioso para escutar Meu Deus, que seja ela que lembrou de mim Se quando você chega perto As pernas amolecem A barriga gela, o peito enlouquece E parece que a agonia já não tem mais fim São sintomas de amor E vai tomando conta do seu coração Que chega de massinho Como uma paixão Nos deixa meio bobos Não dá pra escapar São sintomas de amor E vai tomando conta do seu coração Que chega de massinho Como uma paixão Nos deixa meio bobos Não dá pra escapar São sintomas de amor Quando chega a mensagem de voz Do seu celular Fica ansioso Fica ansioso para escutar Como uma paixão Nos deixa meio bobos Se o bobos não dá pra escapar São sintomas de amor São sintomas de amor OBSON MOTA